Alô Guiné-Bissau, o meu senhor é o Boss, a hora não gostar de falar de nome, mas não está ali para comer a Boss, mas vai assistir o grande concerto de Didi de Malaika aqui na Facilio El de Noite, mas vai lá na espaço Plataforma Jomaf, porque Didi de Malaika na Facilio El de Noite não gosta dela, mas vai no apoio aqui de Guiné.